Bom dia! Hoje eu já estou saindo na pressa. Viu esses peixinhos lindos? Eu vou participar agora, no susto, de um programa do SBT através da Duquesa Confeitaria. Ah, vou beber no gargalo mesmo sem encostar. Me molhei. Putz! Me molhei inteiro na hora de sair. Não acredito, molhei o chão todo. Putz! Eita, lasqueira! Como eu falei para vocês, o Zinho, que é o dono da Duquesa Confeitaria, que a gente sempre vai, né? Ele me ligou agora e me chamou para participar de um programa do SBT para ser jurado lá. Eu não sei muito bem o que é. A gente se falou bem rápido agora. Eu já me arrumei. Estou saindo correto. Peguei a chave. Vambora do Duquesa, que a gente vai conhecer. Ei, cacete! A chave não sai da porta! Vamos lá. Tchau, Ninho! Partiu do Duquesa. Kiko! Kiko! Cadê ele, gente? Kiko! 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 Deve estar bêbado! Nossa, você está aí. Achei que tinha trancado você dentro de casa. Vai! Oi, filhinha! Tchau, filhinha! Vamos lá na Duquesa e vamos ver o que é esse programa. Ele nem me explicou muito bem. A gente vai lá conhecer agora. O pessoal da SBT está aqui. O programa é o cozinheiro versus chefe. É um programa que tem no SBT. O que é que acontece? Um cozinheiro do restaurante japonês vai tentar fazer a coxinha e um funcionário da Duquesa vai tentar fazer o prato japonês. Aí eu vou comer a coxinha do pessoal da cozinha japonesa para ver se está igual a da Duquesa ou não. Entendeu? Ele me chamou para ser jurado. Aí vai ser eu, a Marciele, que é a esposa dele e uma cozinheira daqui da Duquesa. Três jurados. O pessoal está começando a fazer aqui já o programa aqui. Ó, o bastidor, ó. E daqui a pouco a gente vai lá para a casa do Zinho para continuar a gravação do programa lá na casa dele. Tudo bem? Aí estamos aqui. Mais um dia de gravação do nada. Mais um programa aí para a gente fazer. Bacana. Olha lá. Então chefe, olha só. Você vai vindo daqui. Olha como é que é feita a gravação de um programa, gente. Olha os bastidores. Olha o tamanho daquele microfone. Aquilo ali é um microfone. Uma câmera parecida com a nossa. Que eu tenho. Olha o tamanho daquele microfone, velho. Muito grande, né? Meu parceiro, tá bem gatão. Acesse o meu blog lá, pessoal. Valeu? Jota o vizinho. É um menino famoso televisivo. 450 programas já nas costas. Que isso. A duquesa está famosa demais, gente. Aí vem SBT, vem Globo, vem Record. Vem todo mundo aqui gravar. Só eu já filmei umas duas gravações aqui na televisão. Agora é mais uma. Olha lá. Olha o homem lá. Os homens do YouTube é quase a mesma coisa na hora de gravar. Olha lá. Tudo falsidade. Tudo falsidade. Tudo falsidade. Já repetiram umas três vezes o texto. Ou quatro. Não sei. Aí toda hora acontece alguma coisa, dá um barulho. O barulho do suco de laranja lá. Interrompeu. Agora a gente está gravando de novo. Agora começou um martelo lá na rua. O diretor está boladão. E vai te pegar lá. Vou te apresentar aqui a nossa coxinha. Para você dar uma noção de como ela é. Aqui, ó. Peraí. Larga o quadro, por favor. Volta o outro. Larga o quadro, pega a coxinha e mostra a mão pra ele. Não, mas tu tem que perder a mão. Por favor, te apresentar sempre o quadro lá. Vai direto, né? Ah, vi eu. Viu? Ah, está no SBT. Ah, vi eu. Estamos aqui gravando um teaserzinho de apresentação. A câmera está aqui. Agora está gravando o teaser do chefe. Que ele vai ter que dar aprovação mesmo da coxinha para saber se vai ficar igual. Porque o programa é o seguinte. Eu expliquei errado para vocês naquela hora. É... Olha lá. O programa é o seguinte, tipo... O restaurante desafia... Na verdade eu estou... Deve estar bêbado. Oi, eu sou o Lava 20. Eu sou uma pessoa. Oi, eu sou o Lava 20. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma vótica. Mas a gente tem... Essa moça, essa moça. Afinal, eu tenho vários desafios da mochete. Porque eu tenho lá. Não tem mais um desafio simples. Não. Estou ficando agora. Não. Estou ficando agora. Senta. Senta no cantinho, por favor. Isso. Já se aperta. Agora até que ele vai ficar aqui. Deixa o peirinho aqui, ó. Sacarias. A hora da gravação. Hora de comer. Vamos experimentar. Já gravamos o teaser. Agora é para valer, ó. O pessoal pode comer mais ali. A coxinha já está aqui. Vocês aqui, ó. E agora a gente vai experimentar para gravar para o programa. Que é o barra dia 26 de maio. 26 de maio, no sábado. Programa Cozinheiro vs Chef. Não é isso? 26 de maio? Isso. Então o pessoal da produção está ali. Todo mundo trabalhando. E é isso. Agora vamos para valer aqui. Olha o final da gravação aqui, ó. Todo mundo atacando, ó. Produção, chefe. Todo mundo ali, ó. Até o chefe. O chefe da Duqueza, o chefe da Zorro. Zorro? Zorro. 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 Isso aí, ó. Final de gravação e todo mundo atacando. É... É o meu dia de gravação no SBT. O programa vai ao ar dia 26. Como eu falei aí na gravação. É, dia 26 de maio. Caiu um sábado no SBT. Eu acho que vai passar em todo o Brasil. Mas quando estiver chegando mais perto também. Eu lembro vocês nas minhas redes sociais. Então seguem aí no Instagram. Luanovic. E tamo junto. Amanhã tem vídeo novo também. Depois de amanhã também. E quem sabe depois, depois de amanhã também tem vídeo. Clique em gostei no vídeo. Se você chegou até aqui. Comenta... Leite condensado com pamonha. Pfff. Então é isso. Um beijo. Volta aqui amanhã no canal. Que amanhã também tem vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.